Estão abertas as inscrições para o webinário ICMS de Patrimônio Cultural Como participar e melhorar seu repasse O evento online acontecerá no dia 23 de abril, a partir das 14h30 pela plataforma Zoom por meio do CQGP da AMM As inscrições são gratuitas e limitadas Para fazer sua inscrição e saber mais informações, acesse portalamm.org.br